Olha o tamanho do feto com oito semanas de gravidez, olha só como ele cresceu. Aquela pequena cauda já está desaparecendo aos poucos e agora olha como que as perninhas estão mais prontas para frente. Aqui os bracinhos, as mãozinhas ainda não estão separadas com os dedinhos, a cabecinha ainda está em cima do estômago. Mas algo muito interessante acontece com oito semanas, você já consegue ouvir os batimentos cardíacos do seu bebê. Se você for realizar uma outra ação, o coração do bebê bate forte cerca de 150 vezes por minuto, é muito rápido. Vamos olhar a comparação? Então aqui, oito semanas, vou colocar aqui na frente, sete semanas, olha só, quase que dobrou de tamanho, sete e oito. Olha os bracinhos, como já estão bem desenvolvidos. Essa aqui é uma maquete com tamanho real e olha só, para você ter ideia do tamanho. Um comprimido, tá? De suplemento vitamínico. Olha só o tamanho do comprimido e o tamanho do feto. É o mesmo tamanho, ou seja, é muito pequenininho. Olha a minha mão. E aqui nesta semana, ainda é muito cedo para descobrir o sexo do bebê, mas existe um exame chamado sexagem fetal, que ele consegue identificar o sexo do bebê através de um exame de sangue, tá? Porque desde a concepção, tudo já está determinado, tá? A cor do cabelo do bebê, a cor da pele, a cor dos olhos, o sexo do bebê já está determinado no momento da concepção. Por isso que com oito semanas, você já consegue descobrir se você está grávida de menina ou de menino, ou se são dois bebês, certo? Esse exame sexagem fetal, um exame de sangue, você pode estar solicitando ele, pedindo ele. Ele é um pouquinho mais caro do que um exame convencional, tá? Mas para aquelas mães que até mesmo querem fazer o chá de revelação, é um excelente de um exame. Ele tem 99,9% de precisão, até maior que um exame de ecografia, tá? Por imagem. Então, a precisão dele é muito alta. Você pode até mesmo consultar com a sua clínica de confiança para estar realizando o exame para descobrir se você está grávida de menina ou de menino. Oito semanas. Então, aqui, a frequência cardíaca já é bem visível em uma ecografia. O seu bebezinho, ele tem o tamanho aqui, ó, de um comprimido, tá? De um suplemento vitamínico. E você vai sentir, ainda nessa semana, muito enjoo, muito cansato, muito sono, muita fome. Sensibilidade nos seios vão aumentando ainda mais. E os seios também vão ficando maiores, ao ponto que o seu número comum de sutiã parece que não dá conta. Você precisa providenciar até mesmo um sutiã maior. Você fica relutante para dormir de bruxos, porque fica doendo. Você já começa a ver que ali, o pé da barriga está durinho ali, o pé da barriga. Há um aumento também do volume abdominal. Tudo isso já com oito semanas de gravidez. Escreva aqui, ó, nos comentários, se você quer que eu traga para você o tamanho real do feto, tá? Aqui é uma maquete, tá? Vou trazer para você a maquete do tamanho real de nove semanas de gravidez. Se você quer que eu traga, então escreva nos comentários. Eu quero. E também eu quero. Eu quero saber com quantas semanas você está aqui me acompanhando nesse vídeo. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.